O curso de Jornalismo da Terra, então, ele é oferecido pela Universidade Federal de Ceará, UFC, e é por meio do Programa Nacional de Educação nas Áreas de Reforma Agrária, o PRONER. E também é uma parceria com nossos movimentos sociais, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e o Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB. A turma tem esse caráter, é uma turma realmente que mostra a cara do Brasil. Ela é uma turma que vem de vários estados, que tem representantes da região sul, da região sudeste, do nordeste, que é a sua grande maioria do nordeste, mas em todas as regiões tem representantes da turma, que dá esse caráter também nacional, onde participam os movimentos da Via Campesina, o MST e o MAB. E a turma é composta por 50 educandos e educandas de 15 estados brasileiros. A metodologia nossa é de alternância, ou seja, nós passamos 45 dias na universidade estudando e fazendo os trabalhos, e depois retornamos às nossas comunidades, onde desenvolvemos os trabalhos de tempo comunidade orientados pelos professores, nas nossas comunidades. O Movimento do Sem Terra não é mais só do Sem Terra, é um movimento internacional. No âmbito nacional, é um movimento que suscita em nós vontade de ler, vontade de compreender, e aí, se relacionando com os alunos de dentro do movimento, é como que a gente adentrasse ao universo ideológico e o topo do movimento. E para nós termos uma turma de jornalismo da Terra, que é a primeira turma, tem um significado muito importante, principalmente do ponto de vista estratégico da nossa luta. É importante para a gente, porque a gente vai estar aprimorando nossas técnicas no campo da comunicação, mas também tendo acesso a esses conhecimentos teóricos no campo do jornalismo. O curso ajuda na formação teórica e técnica na área da comunicação, e assim nós poderemos colocar em prática nas áreas de assentamentos e reassentamentos, e também é um processo de construção de uma nova comunicação contra hegemônica. A mídia que aliena, aumenta a repressão, estamos aqui por outra comunicação.